E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah, faz tudo E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah, yeah E agradecer a vocês também, família, a todos vocês que estão acompanhando a live aí, certo mano? Quantas pessoas aí agora, Luan? 4.900 pessoas, velho, tá danado, satisfação familiar, gratidão, então manão, vamos jogar a mão pra cima que é a última da noite, velho Vamos finalizar com chave de ouro aí, poucas ideias, gratidão DJ Duda, é nóis monstro, gratidão Luan, é nóis, vai! Ó, cê tinha falado que domino dominó, te bato sem orquestra aqui nesse órgão, não preciso até de dominó Então cê tá ligado sem problema, cê não domino dominó que hoje nóis que tá na cena Então cê sabe mesmo na improvisada, eu vou ganhar de você na aldeia ou até na quadra Então cê sabe mesmo, eu vou ser num sisanga, você pagou de duque, eu tenho um as na manga Então cê vai ficar no solo, eu prefiro racionais, tem gente que gosta da polo Então cê tá ligado assim que vai gostou, e hoje abaixa o volume, seu vagalume já pagou Então não adianta, aqui é o começo, sabe que de domino a você não tem um terço Olha que legal, sem hipocrisia, hoje cê estourou na quina, só que não é na loteria Ele falou, o reféu vai tá na cena e bate com a cabeça na quina Eu tô roubando a cena, paradão na esquina Tipo do funk, cê entendeu, cê toma um tropa Não é dom menor, aqui eu sou o dom menor do chapa Roubando a cena, lá no favela vive, rima boa sua, aqui eu não obtive Batalha eu e você, eu sou o canalha, porque no seu round de ataque veio atacada outra batalha Não tô entendendo, é criatividade e improviso, é só quem faz na hora, agora eu tô deciso Cê não entendeu que agora cê é irrelevante, eu no caso eu sou neguinho do cacheta, rima diamante Ih, você já tá ferrado, vai entender que no freestyle agora você não tá lembrado Até porque com as rimas cê não tem estratégia, no caso o menor é o da VG, porque é fogo na inveja Ai, 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 vamos lá Barulho para cima do reféu Apolo Reféu Apolo Mãos, mãos Mãos para o reféu, mãos Solta o beatinho de Gê Duda pra gente contar, vamos lá Conta aí, Bob, só a vez Peraí, peraí, vamos ver, agora vamos visual Essa foi a mãoz pra quem? O reféu Agora a mãoz pro apolo Peraí, rapidão Reféu Apolo Reféu, família 1x0 o reféu, certo? Aí Terminou, começa Levanta a mão Trata a mão pra cima Quem tá no clima Vai morrer, vem matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Aí, família Aí 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 Esses emissos que só lembram do polo, dá até dó Quando for cita a piritua, não lembra do polo, sim, RZO Cê tem que entender Entende o que cê fala Não vai dar um rolê na fila Hoje vai dar um rolê na bala E eu vou te enterrar Assim que vai parar Cê não entendeu, maluco Aqui eu vou te brecar Porque rimando ele é mó cuzão Pra rimar com o apolo se afina a voz Acho que é o gás, é leão Aí Aí você não entende Rima boa, mano, que o apolo surpreende Eu sou racionais com RZO Cê não entendeu o que é com amor Sou a fórmula mágica da paz interior Assim que acontece Assim que não é mais a prece Cê não entendeu, mano Enquanto cê sobe, você desce Eu perdi na resposta O ataque vai ser de ninja E não é dominó Quer ganhar, vai pro tabuleiro ouija Que hoje a sua morte é decretada Cê não entendeu que a rima aqui tá completada Racionais e elhão, eu sou o reféu Eu sou a junção de expressão ativa realidade cruel Então, cê tá ligado Pra mostrar pra você que a rima não é viagem Quem é esse sobrenatural aí, vai falar Nossa, mano Deus é útil Vamos lá Joga a mão pra cima pra esse último round familiar Porque é o último Tá ligado? Você que me levantou a mão até agora, véi Essa é a hora de me levantar a mão Ai, 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 ai Vai, vai E a, 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 e, e a, e a, e a, e a, e a... Ó, você neguinho do cacheta, esse é seu papel A sua rima é diamante, os meus versos são os de fiel Então, cê tá ligado da questão rap e funk Só que da sua aliança, a tendência de união Só que cê lembra que pra fazer os versos Tem que aqui tocar os corações Como cê fala que verso é fiel, não ouviu talento e falsa torcida da Gaviões Ei, é assim que faz a rima, tá ligado que você tá de pose Do rap a polo vestiu a camisa, pra nunca ir pegar numa doze Só fiel, torcida da Gaviões, falou no microfone Só fiel não é torcida, só fiel é postura de homem Então, você sabe assim que é Não gosta de ser detraído, então você respeite uma mulher Só que não entendeu, fiel não é postura Isso daqui cê tem que entender que avança Porque se fiel fosse alguma coisa boa, na guerra não tinha matado a triplice aliança Isso, é rima pesada que eu faço agora Rima nem tente, porque o apolo te mata Vai vendo que é muito alta a minha patente Triplice aliança, sua coisa não ficou boa Se eu ganho por três semanas seguidas é triplice e coroa Então, fala só, você não acredite Sonhando ser o Liverpool e eu chamo a Peter City Só que agora as ideias do reféu, aqui ele ramelou Campeonato brasileiro, mano, sem se fudeu que hoje o Cruzeiro afundou E aí, isso é rima pesada, agora eu não tô de embalo Porque no Cruzeiro acho que cê tá manco O mero Roberto Carlos Ó, fala lá do Cruzeiro, que técnico é humano Quero que o Cruzeiro se foda, graças a Deus eu tô corintiano Então, olha só, eu sigo no caminho Você tá mais abuso do que o gol contra do Pedrinho Não sou o gol contra do Pedrinho Se ele entendeu que eu tô roubando a cena Se for pra fazer gol contra não é do Fernandinha, é gol contra o Sistema E aí, mano, você vai cair Porque aqui você perde o caminho Enriquecer na Itaquera, Itaquero quero Porque vou só ver um passarinho Vamos pra essa montanha Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, obrigado Rebaro demais, velho Cê é louco Primeiramente, agradeço a plateia por ter... Obrigado, plateia Obrigado, plateia É nóis Fala, Deus abençoe pra eles, seus amigos Deus abençoe vocês, meus amigos E aí, faz a votação Mas tem esse cara aqui, mano Olha aí Ele é um meme Aleluia, Jesus Black Vamos lá Barulho para quem gostou das imas do Reféu Barulho para as imas do Apolo Reféu Apolo Mãos para o Reféu Mãos, mãos Vai ficar justo, justo, justo Mãos para o Reféu Boa, boa, boa Mãos para Apolo Reféu Reféu Palmas para o Reféu Três vezes em seguida Três vezes em seguida, velho Hat-trick da batalha da aldeia Vai mandar o gol pra gol Vai mandar a música pra quem, Reféu? Olha, é só lembrar pra plateia, viado Pera aí É o primeiro e o segundo do ranking aqui, visão É, mano, os caras estão acolhendo É o primeiro e o segundo aqui, tá ligado? É Corinthians e Palmeiras Tchau, amei! Tchau, amei! Tchau, amei!